Não nasci em família rica nem tradicional Herdeiro de injustiças e muita dor em geral Louco de correria que sempre teve empatia Com o sofrimento do próximo que aumenta a cada dia E eu me pergunto o que eu faria se eu me tornasse um bilionário Desses que compram juiz e todo judiciário Faria justiça com os meus próprios cifrões Dando lição de moral em vários figurões E que adianta ter grana e vender a alma o diabo E não poder ter controle nem dos seus próprios atos No final das contas ser só um pau mandado Do monstro impiedoso que se chama mercado Que consome vidas e almas rindo da agonia Se alimenta de sangue e enriquece na pandemia Muitos querem ostentar gastar mais que o necessário Mas eu faria do mundo lugar melhor se eu fosse um bilionário Se eu me tornasse um bilionário Investiria alto em um mundo mais igualitário Se eu me tornasse um bilionário Acabaria com a fome e mudaria esse cenário Se eu me tornasse um bilionário Viajaria o mundo com um grande projeto humanitário Se eu me tornasse um bilionário Viajaria que ser de um jeito que eu não me tornasse um mercenário Dinheiro com certeza traz muita felicidade Principalmente daqueles que lucram com a desigualdade Saqueando, matando, dizimando populações Por se acharem melhor promovendo segregações Covardia, escravidão, preconceito, destruição Esse é o jeito dos nobres de se ter ascensão Tem pé, dinheiro é o que eles têm a dizer O lucro do patrão é mais importante do que você viver Não tem onde cair morto O ditado capitalista que te obriga desde cedo A ser consumista Um sistema feito pra poucos terem sucesso Enquanto muitos morrem sem nada, poucos se matam de excesso A história é real, sobre as grandes riquezas É banhada de sangue, muita tristeza e frieza Se não conseguir ser feliz sem grana não será com capital Ele preenche o bolso, mas não vazia emocional Sou me tornasse um bilionário Investiria alto em um mundo mais igualitário Se eu me tornasse um bilionário Acabaria com a fome, mudaria esse cenário Se eu me tornasse um bilionário Viajarei no mundo com um grande projeto humanitário Se eu me tornasse um bilionário Tinha que ser do jeito que eu não me tornasse um mercenário O que você tornasse um bilionário Amém ao salvador Tinha que ser do jeito que eu não me tornasse um sobred block